Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No rimbalo do MD, nós te deixamos moriçada Tira essa roupa, sua filha da puta Tira essa roupa, sua filha da puta Tira essa roupa, sua filha da puta Hoje o GW se deixa em que ser Passa a porrada, você tá na gola que rajada, essa puta safada Passa a porrada, você tá na gola que rajada, essa puta safada Aí, vai